Os rolezinhos, como estão sendo conhecidas as manifestações das últimas semanas, que já aconteceram aqui em Cuiabá, mas que estão sendo realizadas mais frequentemente em grandes metrópoles, como em São Paulo, tem causado muita polêmica. Os pesquisadores falam em uma questão social de igualdade regada a preconceito. Aqui na capital, a Câmara de Dirigentes Logistas se reuniu nas últimas horas com empresários para discutirem esse problema. Veja. Um movimento que começou nas redes sociais por jovens da periferia de São Paulo e vem ganhando adeptos de diversos lugares do país. O encontro, que ainda gera dúvidas quanto à ideologia, pode acontecer na capital com pelo menos 100 participantes confirmados. O primeiro rolezinho é motivo de preocupação principalmente aos comerciantes. Os encontros já foram marcados em dois shoppings da capital através das redes sociais. E não há como garantir se será ou não uma manifestação pacífica. Depois de um tumulto ocorrido no dia 28 de dezembro do ano passado, este shopping buscou na Justiça um aparato de prevenção contra o encontro que já teria data marcada para o próximo dia 2. Uma liminar foi concedida por esta desembargadora. Ela ressalta que o local é de acesso público, porém privado, e que o intuito é manter a ordem. E foi no intuito, eminentemente, de prevenir qualquer tipo de descontrole de situação, é que nós resolvemos conceder o efeito ativo que não tinha sido concedida a liminar no primeiro grau. Então, eles recorreram e pediram o efeito ativo, que é, então, a liminar que eu proferi. Um outro encontro estaria marcado neste shopping da capital, para a próxima... Nesta página, os então organizadores pretendem conscientizar contra o preconceito, relembrando o caso Reginaldo Donan Queiroz, espancado e morto dentro do local no ano de 2009. Representantes de estabelecimentos comerciais estiveram reunidos na Câmara de Dirigentes Logistas para discutir alternativas que tragam segurança e que não gerem nenhum tipo de discriminação. São pessoas infiltradas nesses movimentos e até mesmo pessoas com uma vocação política querendo dizer que existe algum tipo de preconceito do comerciante em relação a esse tipo de movimentação. Quer dizer, a gente não tem qualquer tipo de preconceito, agora isso é um fato novo e nós precisamos conversar, precisamos entender melhor o que fazer em relação a isso. Através de um serviço de inteligência, a Polícia Militar está monitorando os rolezeiros para reforçar a segurança. Através das redes sociais, o nosso serviço de inteligência tem monitorado. Duas ações nós conseguimos monitorar já e conseguimos coibir a ação deles. Uma na semana passada que provavelmente seria no Shopping Goiabeiras e outra esse final de semana no Shopping Pantanal. Em uma visão mais ampla, este sociólogo fala sobre o movimento. Acontece que as pessoas, independente de onde elas estão, elas querem uso fluido dos bens que a sociedade lhe oferece. O shopping, assim como um grande evento, como vem o evento da Copa do Mundo, como um evento da Olimpíadas, ou como simplesmente um show na cidade, ele deve ser consumido por todos. À medida que há exclusão, há a cooperação na ação. O rolezinho nada mais é de uma cooperação de excluídos para ocupar o mesmo espaço daqueles que são incluídos.